É o DJ Usaki, ele que tá barulhando A vende com força, minha piroca na tua buceta Ela quer peru de domingo a sexta-feira Se faz de santa no face e no zap monta nudes Isso gera sap e com ela não se ilude Hoje ela tá terrível, tá fenomenal Hoje ela tá terrível, tá fenomenal Isso é assédio, 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 assédio sexual Isso é assédio, 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 assédio sexual Cala a boca, filha da puta Cala a boca, filha da puta Já escutou, né? Cala a boca, fala a boca, filha da puta Cara a boca, cara a boca, cara a boca Fila da Pôta Cala a boca, cara a Pôta Te dei um saco, ele que tá barulhando Ele que tá barulhando Ele que tá barulhando Não, 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 DJ Eusaki Ele que tá barulhando A grande com força, minha piroca na tua buceta Ela quer peru de domingo a sexta-feira Se faz de santa no Face e no Zap bota nudes Isso gera saco e com ela não se ilude Hoje ela tá terrível, tá fenomenal Hoje ela tá terrível, tá fenomenal Isso é assédio, 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 assédio sexual Isso é assédio, 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 assédio sexual Isso é assédio, 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 assédio sexual Cala a boca filha da puta, cala a boca filha da puta, já escutou né? Cala a boca filha da puta, cala a boca filha da puta Cala a boca, cala a boca, cala a boca Filha da puta, 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 puta É o de Deus aqui, ele que tá barulhando Ele que tá barulhando Ele que tá barulhando